Fala galera, beleza? Seja aqui no canal, mais um de meio e dessa vez pessoal Estou aqui de volta com mais um vídeo E dessa vez galera Um vídeo bem diferente do que eu Normalmente estava trazendo aqui pro canal Finalmente estou de volta Com a série sobrevivência Tem muito tempo que eu não trago nenhuma Série sobrevivência aqui no canal Então mano Decidi estar trazendo uma aqui Essa série aqui não vai estar durando muito tempo Creio que sei lá, uns 15 a 20 episódios No máximo Mas se vocês gostarem eu posso estar trazendo Até mais séries aqui, beleza? Mas bom mano Vou tirar aqui da versão terceira pessoa E tá explicando mais ou menos o que é essa série Beleza, terceira pessoa tirada E agora mano Vocês podem estar vendo aqui que esse mundo aqui Tem umas bordinhas De fora a fora Que enfim, não sei se vocês se lembram Mas nas versões mais antigas do Minecraft Principalmente o Pocket Edition É... não existia um mundo infinito Então mano E tipo, ninguém mais joga no mundo antigo Que é como nomeada hoje em dia E... Eu decidi trazer uma série sobrevivência aqui nele Pra dar uma nostalgia Daqueles velhos tempos, tá ligado? Que o mundo era completamente Finito Mas beleza, eu tava vendo aqui também Que aqui no fundo Tem uma vila Abandonada, mano Eu não sei se ela realmente tá abandonada Eu só vi umas teias de aranha aqui Não sei se tem moradores nela E... Nossa, tem morador zumbi Mas bom Dá pra curar eles, né? Não vou matar esses zumbis então Que eles vão estar servindo pra me fazer outras coisas também Tipo... É farm e essas coisas Infelizmente só tem um Mas acho que só um já é bastante também Pra eles estarem spawnando mais aqui Caraca, essa vila tá muito abandonada Beleza, sai, mano Ô meu Deus do céu Aí Vocês veem o tempo que tem que eu não jogo sobrevivência, tá ligado? Nossa Mas bom, não vou estar destruindo essa vila daqui Nem algumas coisas perto dela E... Deixa eu... Deixa eu ver o que que eu faço Nem sei mais o que que eu faço Vou pegar madeira Madeira é bom Madeira é importante Então, galera É o seguinte Basicamente Eu... Tô com a ideia de fazer Um tipo Uma montanha russa Fora a fora Nesse mundo aqui Já que ele não é muito grande Não vai ser tão impossível assim, tá ligado? Uma montanha russa no mundo inteiro, entendeu? E também vou estar fazendo Outras construções E farms Muito na hora Aqui No sobrevivência Pra dar uma diversificada E mano Os conteúdos de Mods e addons E outras coisas aí no canal Vai continuar do mesmo jeito Eu só vou estar intercalando aqui Os episódios dessa série E dos addons Demorou? Esse episódio aqui Como vocês sabem, né? Normalmente É só o mais básico do básico mesmo Vou estar conversando aqui com vocês Explicando mais ou menos Como vai ser a série Esse é o episódio introdutório Melhor dizendo Quem é muito antigo aí no canal Lembra da série que eu fazia Que era o Vida Medieval E entre outros também Que foram excluídas aí Do canal Infelizmente Que Acho que é Survival Survival Slend Alguma coisa assim Ah, não lembro Tinha Survival The Plains também Que é uma série maravilhosa Survival The Plains e a Vida Medieval Tá tudo aí no canal ainda Então se você é novo, mano Dá uma olhada aí Nas playlists do canal Que tem séries muito legais também Que infelizmente tiveram que parar com o tempo Mas é isso aí, velho Vida que segue, né? Agora a gente tá aqui No Mundo Antigo A Vida Medieval pode dizer que eu zerei ela, né? Porque meio que Dava pra fazer mais coisas Mas Né? O O canal deu uma parada Durante alguns anos E Também eu já tinha pegado a Elytra Foi como o fim da série Mas é isso aí, velho Eu tô quase morrendo de fome Socorro Morrer no primeiro episódio é feio, né, cara? Ai, meu Deus Caralho Caralho, Zé, mano Os esqueletos ali Tá cabuloso também O cara tá encantado O que é isso? Ah, é um gatinho Ai, ai O que eu tô mandando? Ai, fome Calma aí Ah, não, ah, não, olha aí Ah, não, olha aí Olha aí Não, meu Deus Respeita, né? Ah, lá Socorro Socorro Não sei Meu Deus, mano Eu tô... Ai Tá vendo? Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Ah, não, mano Já sei De uma ideia Ô, mano Eu falei que eu não ia Bacaiar a vila aqui, né Mas assim Questão de vida ou morte Socorro Sobrevivi a primeira noite Graças a Deus Não estou mais com fome Mas também não vou recuperar minha vida Pouca bosta que eu fiz Ai, ai, ai Nossa, Deus, mano Eu tô, tipo Na beira da rapiola, mano Na beira da rapiola Tem um zumbi ali Vagabunda Sai daqui Sai daqui É Minha casa vai ser nessa montanha aqui Na moral Vou fazer um acampamentozinho aqui Por enquanto Até eu não construir minha casa E, galera Tô ligado que a série é sobrevivência Mas eu não vou mostrar o minerando, não Porque o episódio de mineração É muito chato, demorou Mas, enfim, galera A ideia é essa Que eu falei pra vocês Na moral Se eu tiver dando pra escutar Um leitinho irritante De um cachorro Aí no fundo Me desculpe Eu não posso fazer Eu já tentei de tudo Mas, enfim Voltando ao assunto Minha casa vai ser Em cima dessa ilha aqui Eu vou tá fazendo Sei lá Uma torre gigante Eu não sei Me dei ideias E, mano Minha ideia É construir Nesse mapa inteiro aqui Fazendo a montanha-russa Interligando todas as construções Vai ser muito da hora E é isso aí, galera Eu peguei um moncado de pedra Eu já vou fazer até uma espada aqui E vou fazer a picareta também Acho que de início É só isso As coisas mais básicas E tal Eu não vou tá mostrando no vídeo não Pra não ficar muito chato Não ficar muito grande E tal Pra ser um vídeo mais dinâmico Mas é isso aí, mano Ai, caraca Quase que eu caí dessa montanha Que morri no final do episódio, mano Meu Deus Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like O favorito não existe mais, né Mas... É... Fazer o que Costume Deixem o seu like Compartilhem o vídeo Para seus amigos E se inscrevam no canal Se você não for inscrito, mano Vai ter vários outros episódios aqui Vai sair um vídeo também Acho que daqui uns dois dias Ou amanhã mesmo Enfim, não sei De shaders muito da hora Então... É isso aí, mano E... Forte abraço Valeu, falou e fui!